Bom dia galera, estamos aqui no Fico da Marga meus bichos aí, todos com saudade de mim, tudo é meu aí, tudo é meu, bastante bicho Tudo meu aí galera, olha como eles ficam contentes, eles ficam até cantando quando me vê Bora procurar botar ovo, porque eu quero ovo, galinha, quero ovo, bastante ovo, botar na chocadeira para chocar, quero bastante ovo